Então, quer dizer, no final das contas, que a gente está bem longe da inclusão, é isso? Bem longe, né? Aí entra duas coisas, né? A questão da inclusão. A gente pensar no aluno como um ser individual, com os seus limites, com o seu tempo adequado para o aprendizado, dentro das suas possibilidades, você já está incluindo, porque você está pensando em cada aluno individualmente. É difícil para o professor? É, eu sou professora, com salas numerosas, com o tempo, agora com a educação em digital também, né? Ensino híbrido, tudo isso é muito complicado. E mais, o professor não pode se limitar apenas à transmissão de conteúdo. Hoje, o professor não é só um transmissor de conteúdo, né? E a inclusão está ali, faz parte da lei, tanto o aluno com altas habilidades de superdotação, quanto o aluno com TDAH, quanto o aluno com TEA, né? Eles todos, eles têm direito à adaptação de currículo, eles têm direito a isso, é direito, faz parte da lei, deve ser seguido, deve lutar por isso, né? E o professor, que ele, quando ele recebe um aluno com alguma característica, assim, que é mais desafiadora, né? Realmente, os que não estão adequados ainda tem que se adequar. Precisa buscar treinamento, precisa buscar estudo, tem que se adequar, porque a nossa realidade é essa, é a mais empática, que é isso que tem que acontecer, né? Na nossa sociedade, isso já está no mercado de trabalho, e isso vai ser em todos os aspectos, a gente está muito atrasado até, né? Já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Então, e a educação é a primeira porta, né? De entrada para isso acontecer. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti